Muito buenas, um abraço a todos aí vocês aí que seguem aí ó, rede social aí junto aí com o mestre Alga, estou aqui para apresentar uma marca aí para vocês aí, nosso sistema gaúcho aí fazer uma modinha antiga, aquele bom mate aí tomando aquele bom mate amargo aí dessa ervinha Buenacha aí do sul do Brasil. Sabemos que entre o Bananá e Santo Catarino e Rio Grande do Sul produz uma erva especial de primeira aí para nós, com isso a gente vai é na tradição aí do nosso mate amargo e do nosso chimarrão. E vamos fazer aqui um um shot aí que é o filo baile, um solinho aí para vocês. Música 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 Música